Na verdade, eu não entendo por que as sogras têm uma fama tão ruim, porque a sua mãe sempre foi muito legal comigo. Pois é, e a sua mãe? Ela sempre viu com bons olhos a nossa relação. Eu tenho uma dúvida, Frank. Qual? Quem tirou a sorte grande? Você comigo ou eu com você? Ah, eu? Eu sou mais sortudo. Ah, é? É. Eu sou mais, mas olha, não vai ficar se achando, hein? O que você disse? Não é pra você ficar se achando. Volta aqui, volta aqui, repete. Eu não disse nada, eu não disse nada. Não disse nada, Frank. Não vai entrar aqui, não, não, não. Volta aqui. Chega, chega, chega. Eu vou derrubar a porta, hein? Eu vou derrubar. Não cabe essa porta. Você não vai... Ai, ai, Gusmão. Vem cá, vem cá, vem. Vem cá, não vai passar, não. Eu tô pedindo, eu tô pedindo. Eu tô pedindo. O quê? Tá pedindo que abraça os beijos, hein? É? Tudo, tudo. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo o que seja, que mienta contigo, que nadie nos crea. Eu tô pedindo. Eu tô pedindo que tenha de besos, a lluvia, mojarte con eles. Eu tô pedindo. E lenharte o mundo De amor verdadeiro